Os apaixonados por viagem sabem muito que além de ter tempo e dinheiro para viajar para lugares distantes, também precisamos ter outras coisas em mente. Por exemplo, se existe alguma doença que podemos contrair, se vamos até algum lugar perigoso, se existe algum objeto de porte proibido no país, ou então as ameaças que estão por trás da beleza do nosso destino. Em alguns casos, ninguém irá lhe avisar sobre certos perigos, mas nesse caso, antes de pisar nessas ilhas que você irá conhecer, é melhor pensar duas vezes. Conheça agora as 4 ilhas mais perigosas do mundo. Ilhas Izu, Japão Existe um arquipélago chamado de Ilhas Izu na península do Honshu, ao sul de Tóquio, no Japão. Resulta que estas ilhas são sumamente vulcânicas, porque estão próximas de uma confluência de placas tectônicas. De fato, a corrente das ilhas está bem no ponto onde confluem nada menos do que 3 placas tectônicas, criando uma enorme zona de instabilidade vulcânica, e dão forma às duas cidades e às 6 vilas. Por causa de sua natureza vulcânica, o local sofre constantemente com o fedor de enxofre, que é extremamente similar ao cheiro de milhares de puns. Os residentes foram evacuados em 1953 e em 2000, devido à atividade vulcânica e aos níveis perigosamente elevados do gás. A população retornou em 2005, mas agora são obrigados a carregar máscaras com eles em todas as vezes, caso os níveis do gás subam repentinamente. As ilhas Izu são um grupo formado por mais de 20 ilhas e ilhotas vulcânicas, sendo que 9 delas são habitadas. Elas são bonitas e possuem praias paradisíacas, mas o que faz delas um destino turístico no mínimo estranho está mais fundo na Terra, literalmente falando. As ilhas e os seus habitantes sofreram ao longo da sua história com várias das mais terríveis forças da natureza, entre elas terremotos, tsunamis, tufões e erupções vulcânicas. O vulcão passou a regularmente expelir gases venenosos, que forçaram os habitantes a iniciar uma evacuação em massa para salvar suas vidas. A cena de milhares de pessoas fugindo com máscaras de gás foi, sem dúvida, uma das mais estranhas que alguém poderia presenciar. No ano 2000, muitas pessoas já haviam retornado às ilhas, mas foram obrigadas a abandonar suas casas novamente quando o vulcão voltou a liberar gases nocivos. Em 2005, o governo autorizou o povo a retornar, mas todos receberam ordens de carregar as máscaras consigo 24 horas por dia como uma medida de segurança. Hoje, as ilhas atraem turistas interessados nas magníficas paisagens naturais e também em conhecer a história e ver de perto o vulcão que pode matá-los a qualquer momento. Ilha de Grunhard O nosso planeta é o lar de inúmeras pequenas ilhas desabitadas. Alguns desses lugares remotos permanecem intocados por razões ambientais, mas outros são deixados sozinhos por causa de algo muito mais sinistro. Uma delas é a Ilha Grunhard, Uma pequena massa de terra localizada a cerca de um quilômetro ao largo da costa noroeste da Escócia, e sua história é arrepiante. De longe, a ilha de Grunhard parece calma e serena, mas suas pacíficas colinas verdes contam uma história diferente, a de um período negro na história da humanidade. Em meio à Segunda Guerra Mundial, as forças britânicas estavam preocupadas com um ataque químico, então eles decidiram começar a testar um produto mortal em suas próprias terras. Era chamado de Antras. O governo britânico definiu a ilha de Grunhard como um lugar para testar e comprou o local a partir de um proprietário privado. Para realizar o teste, os pesquisadores trouxeram 80 ovelhas para a ilha e, em seguida, detonaram esporos preenchidos com a cepa de Antras altamente infecciosa. Os cientistas concluíram que uma grande liberação de Antras em uma cidade alemã irá eliminar a população e torná-la inabitável por décadas depois. Após a guerra terminar, em 1945, o proprietário original solicitou que a ilha de Grunhard fosse devolvida, mas o governo admitiu que o terreno estava tão contaminado que não poderia ser liberado até que fosse declarado limpo. Mas uma descontaminação em massa era considerada muito cara e perigosa. Por isso, a ilha foi colocada em quarentena e fechada ao público por 75 anos. Ilha de Hanri Somente 16 quilômetros separavam a tropa dos soldados do outro lado da ilha. O exército de ocupação japonesa na costa da ilha de Hanri, Pirmânia, tinha uma meta relativamente próxima, mas no meio um pântano que deviam atravessar e que resultaria em uma armadilha da natureza tão trágica como a própria guerra. Ilha Hanri é uma ilha situada na costa do estado de Hakhine, na Birmânia. A área da ilha é de cerca de 1.350 quilômetros quadrados e o principal centro populoso é Hanri. Mas o que chama a atenção na ilha não são os centros populacionais, e sim seus pântanos. Durante a Segunda Guerra Mundial, ocorreu um confronto entre tropas aliadas lideradas pelos ingleses e japoneses no local. A batalha ficou conhecida como a Batalha de Hanri. Foi travada durante janeiro e fevereiro de 1945 como parte do avanço do 14º Exército Britânico, 1944 e 1945 na ilha, com o intuito de acabar com o domínio japonês no local. A rota de fuga obrigou os japoneses a atravessarem 16 quilômetros de manguezais. O seu intuito era se juntarem com outro batalhão japonês que ficava mais ao sul, nas extremidades da ilha. Mas infelizmente, eles não contavam com a lama profunda, bem como as doenças tropicais e o seu maior algoz, o crocodilo de água salgada com cerca de 5 metros de comprimento. Crocodilos esses que infestavam os pântanos da ilha. Repetidas vezes, os oficiais aliados solicitaram a rendição dos soldados japoneses, mas eles acabavam sempre ignorados. Os aliados mantiveram o cerco, enquanto que dentro dos pântanos, os soldados japoneses que recuavam morriam, vítimas principalmente dos crocodilos. Aquela noite foi horrível para as tropas que estavam posicionadas na borda do pântano e ouviram tudo. Alguns homens tiveram de ser dispensados da patrulha por não suportar os gritos que vinham lá de dentro. Os crocodilos, atraídos pelo som da batalha e pelo cheiro de sangue, convergiram aos milhares para o interior da ilha, usando os mananciais rasos para se esconder e atacar de surpresa. O ataque do crocodilo de água salgada é rápido e certeiro. O animal se move com precisão, saindo da água apenas o suficiente para alcançar o seu alvo e mordê-lo com presas afiadas capazes de triturar ossos como se fossem gravetos. Os crocodilos se concentraram nos feridos e naqueles muito extenuados ou aterrorizados para correr. O crocodilo de água salgada tem uma particularidade tenebrosa. Ele continua atacando mesmo que tenha obtido carne suficiente para se fartar. Ele costuma afundar suas vítimas na água em tocas alagadas onde se acumula um estoque de carne. Os soldados que conseguiram correr foram perseguidos na escuridão, tendo de fugir através da lama que impedia sua retirada. Mesmo os que conseguiram subir em árvores não estavam a salvo. Os crocodilos aguardavam pacientemente até que a fome os obrigassem a descer. E muitos preferiram acabar com o horror colocando uma bala na cabeça. O som dos disparos e gritos foram se tornando mais raros à medida que os homens morriam. Mas por vezes era possível ouvir o som das mandíbulas se fechando e os gritos de dor. O som de milhares de crocodilos massacrando mil homens é algo raramente ouvido na terra. E não deve ser algo agradável. Quando amanheceu, urubus e abutres sobrevoavam o pântano, ansiosos para limpar aquilo que os crocodilos haviam deixado. Dos cerca de mil soldados japoneses que entraram no pântano de Han-ri, apenas 20 foram encontrados com vida. Estima-se que 500 soldados japoneses conseguiram atravessar os pântanos com vida. Uma vez finalizados os disparos e a resistência, os aliados adentraram a zona do pântano e resgataram somente 20 sobreviventes. O Guinness Book of World Records, que é o livro dos recordes, listou essa tragédia como o maior desastre sofrido por humanos causado por animais. Ilha da Queimada Grande Na costa sul do Brasil, a quase 93 milhas do centro de São Paulo, está a Ilha da Queimada Grande, também conhecida como Ilha das Cobras. Essa ilha já recebeu o título de lugar mais perigoso do mundo e existe uma boa razão para isso. Pesquisadores estimam que existam entre 1 a 5 cobras por metro quadrado nessa ilha. Além da grande quantidade de serpentes, a espécie em maior número na ilha é a jararaca ilhoa, sendo que o seu gênero é responsável por 90% dos ataques de cobra no Brasil. Estima-se que existam cerca de 4 mil jararacas ilhoa na ilha. Apesar das histórias de que as cobras foram colocadas na ilha por piratas que buscavam proteger seu ouro, a realidade é outra. Essa densa população de cobras evoluiu ao longo de milhares de anos, sem intervenção humana. Cerca de 11 mil anos atrás, os níveis do mar aumentaram, isolando a Ilha da Queimada Grande e fazendo com que as espécies de cobras que viviam na ilha evoluíssem de modo diferente que outras serpentes que ficaram no continente. Como as cobras que acabaram presas na Ilha da Queimada Grande não tinham predadores no nível do solo, elas se reproduziram rapidamente. O único problema é que elas também não tinham presas, então elas tiveram que se adaptar subindo para cima das árvores. Elas passaram a atacar aves migratórias que visitam a ilha sazonalmente. As cobras perseguiam suas presas, mordiam e aguardavam que o veneno fizesse efeito para poder ir atrás da presa novamente. Porém, como elas não conseguiam rastrear as aves depois de mortas, seu veneno evoluiu de modo que ele ficasse muito mais potente, cerca de 3 a 5 vezes mais forte do que qualquer serpente do continente. Esse veneno é capaz de matar a maioria das presas quase que instantaneamente e pode até mesmo derreter carne humana. Além do enorme número de cobras, essa ilha não existe fonte de água potável, a temperatura é muito alta e o desembarque é muito complicado, pois a sua costa é repleta de penhascos e rochedos. Não é de se espantar que em 2010, um site elegeu essa ilha como o lugar mais perigoso do mundo para se visitar. A chegada à ilha é tão perigosa que anos atrás, quando os pescadores locais precisavam desembarcar nela, eles só conseguiram após atear fogo nas encostas, espantando as inúmeras serpentes. Por isso, a ilha recebeu esse nome, Queimada Grande. Muitas histórias sobre a ilha das cobras são famosas e sempre contadas por moradores que vivem em cidades próximas a ela. Nelas, ninguém que tenha pisado na ilha conseguia sobreviver, seja um pescador desavisado tentando colher bananas, ou a família inteira de um trabalhador do farol. Essas histórias assustam a maioria das pessoas, mas ainda assim, a ilha é frequentemente procurada por caçadores ilegais. Acontece que devido à demanda do mercado negro por cientistas e colecionadores, os traficantes de animais selvagens se aventuram na ilha da Queimada Grande em busca de capturar cobras. Uma única jararaca pode custar até 100 mil reais. A caça, junto com a degradação do habitat e as doenças, afetaram a população da ilha, que diminuiu quase 50% nos últimos 15 anos. Além disso, a jararaca ilhoa está atualmente na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza. Se mesmo sabendo esses fatos sobre a ilha, alguém ainda pensa em visitá-la, saiba que essa não é uma opção. Apesar da ilha estar a apenas 30 quilômetros de distância das praias de Itanhaém e Peruíbe, essa ilha tem entrada proibida e só pode ser acessada por meio da Cooperação da Marinha do Brasil. Mas e você, conhece alguma ilha perigosa? Deixe a sua opinião pra gente aí nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho